Ah, muito bom. Vamos lá. Você tem a chave do meu coração, você é meu sonho bom, you and you'll be. Ajuda, hey! Minha filha ama a igreja, ela canta muito bem. Eu posso repetir, vai, disse até aqui. A qualquer preço eu quero seu amor, só serei feliz assim.